O Brasil que eu quero, o pote de feijão bicho E aí galera, beleza? Meu nome é Jefferson, moro em Marília E o Brasil que eu quero É um Brasil que quando você for pegar um pote na geladeira Pra refrescar, achando que é sorvete Não esteja escrito isso aqui, ó É muito ruim, cara Você tá com calor da Bahia, 40 graus na sombra Você joga um ovo no asfalto, frita E você vai querer se refrescar Você abre a geladeira, vê um potão de sorvete Chega, a baba escorre Você pega o pote e tá escrito Então esse é o Brasil que eu quero O Brasil que o pote de sorvete seja sorvete, tá? Valeu